Todos os dias Alô, Mato Grosso, Chapada dos Guimarães Um abraço de Adalberto Mendes para o Pedrinho E para os irmãos tostes da Fazenda Império Este cavalo tostado das patas pretas Na ranqueira e tem maleta de tão gordo que ele é É meio manso, mas meio desconfiado Prenda dois engarupados somente se for mulher Se for dois machos, ele já não acha bom Corcoveia e manda pro chão e ainda manda-lhe os pés Eita cavalo que deu bom a barbaridade Montado nele é que saio procurar Procuro até achar os balinhos de galpão Na ranca dele eu carrego a minha china Aquela linda menina é dona do meu coração Eu levo ela que é pra não pedir o par Quando eu quiser dançar os balinhos de galpão De madrugada quando me sinto cansado Eu encosto meu tostado bem na porta do salão Em mão da china pular firme na garupa Vou gritando upa e upa no meio da escuridão Dali pra frente eu já nem conto mais nada Dou história por terminada pra livrar de confusão Vamos encerrando, Tadeu!